Música Me cantamos, señor Gracias, gracias Música Um canto de graça Porque ele já me comprou Com sua sangue, ela me ladrou Só me dá, só me dá Gracias, meu Deus, Senhor Um canto de graça E graça Te dou Ayudame, ánimo Ayudame, ánimo Por la vida Que tu, 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 tu Señor, a pesar de nos perciarás A pesar de nos perciarás E graça Te dou Te dou Gracias en todo, papito Este era una gracia Ayúdame, ánimo Ayúdame, ánimo Ayúdame, ánimo Ayúdame, ánimo Ayúdame, ánimo De la gracia Ayúdame, ánimo ¡Vale, ánimo É! De la gracia Ayúdame, ánimo Ayúdame, ánimo Ayúdame, ánimo Ayúdame, ánimo Vamos, gracias, vamos Y ánimo Noimo Su canto de Que Deus, sempre te cura, sempre te cura de excelência Satisfé, que eu estaré Como nunca me abasteu solo Ele sempre te cura, meu poder me dá valor E assim te cantamos com todo o coração, meu amor E graças te dou, meu Senhor E graças, e graças, e graças, e graças E graças, e graças, e graças E graças, e graças evaluation E graças, e graças, e graças, e graças Para este volumen 4 Para orar glória a sua obra, Senhor Palma, dále palma, dále palma